Não sei se você já percebeu, mas a todo momento surge um fato novo para tentar intimidar uma possível candidatura minha. A bola da vez é o meu domicílio eleitoral e de minha esposa. É sério que essa é a discussão? Enquanto tem condenado em três instâncias por corrupção, solto por aí e posando de candidato a salvador da pátria? Pois bem, vamos falar então de São Paulo. Quando fui ministro da Justiça, fiz o que ninguém teve coragem de fazer até então. Transferir os criminosos mais perigosos do Estado para presídios federais de segurança máxima. Eles comandavam crimes de dentro dos presídios estaduais. Tinham até plano de resgates e ameaça de morte a juízes e promotores estaduais. A transferência foi uma verdadeira operação de guerra feita junto com o governo do Estado de São Paulo. Foi game over para as lideranças do PCC, o que enfraqueceu essa organização e protegeu a população paulista. Isso foi só uma amostra do que posso fazer por esse Estado, além do que já fizemos pelo Brasil na Lava Jato. Agora, dizer que nunca fiz nada por São Paulo, isso é brincadeira de gente mal intencionada. Mudar o domicílio eleitoral é um direito de qualquer brasileiro. Se a gente quer ter outro patamar de país, já passa da hora de termos também outro patamar de discussão. Música Tchau, tchau.